Para uma nova viagem Feche os olhos E se deixe levar Dessa energia Nosso destino É a música É o ritmo Bem-vindo Ao mais novo som Do FEDFAMINIAL FEDFAMINIAL FEDFAMINI prá Vem com a gente dançar Vem com a gente dançar Vem com a gente dançar Ven com a gente dançar Ser feliz, eu sonho Muito feliz Você vai dizer sim Salve todo mundo Vamos pensar Vamos continuar Se você Se demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não Não vou, eu não vou, não Se você se demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não Não vou, eu não vou, não Eu vou pra te lutar E me secundar Se você se demorar Eu não vou de procurar Eu não vou, não Eu não vou, eu não Eu sempre me toquei o meu pai Se eu for pela dor que vai Tá na nação do amor É uma luz que eu quero ver O sol, o sol, o sol Vindo com a presença O sol, o sol Que eu quero a mente e a paz O sol, o sol, o sol Que eu quero a mente e a paz O sol, o sol, o sol Vindo com a presença O sol, o sol Que eu quero a mente e a paz Tinta, 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 tinta Tinta, 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 tinta Tinta, tinta, tinta Tinta, tinta, tinta Eu volto lá pra tocar No meu meio que me adorou Sai tão frita em casa Não faço nada, não Eu gosto é bem pra tocar No meu meio que tá dormindo Sai tão frita em casa E não faço nada, não Eu gosto de estar com as minhas De falar louvagem Dos meus filhos Assuntos coibidos Só se procurar De ouvir problemas de ex Os namorados Eu não gosto de um Água mineral Gente diferente A noite está vindo Eu quero que a noite Pode um dia Eu quero que a noite 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 Se inscreva no canal. Hoje eu sinto tanto não perguntei. E nem o tempo fez eu te esquecer. Pra ter chorado, se você não vem, não vem. Perdi você, não perdi quem vem. Ainda te amo. Perdi você, não tem de entender. Ainda te amo. Perdi você, não tem de entender. 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 Amém. 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 Amém.